Mas para a próxima, a gente vai andar aqui com a mala filha lá. Olha, escuta uma coisa. Vê lá a sério, o bolso antes que veste as coisas, se está fechado ou no grado. Está fechado, está fechado. Não é assim. Tem que ser para mim a ver as coisas, não está? Não é assim. Não é assim. É que está fechado. Toda vez nós vamos ver se o outro tem que se vai dar. Vá bom a calado já. Não é assim que veste. Não gotta, não quer saber. Os cazagоры não ficaram direto no Afogme. Mara lá. Quase pouca e não. Não tenho a calagem do cabelo que a gente está valendo da bala que a gente está entrando na raça. Não importa, não achaоп Ink não a calagem tem que não acabar? Não é assim. Não selection, inden Splosk. Não de água tem porque ninguém não chegar. . 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 e o levantamento espelhante. Obrigado.